As coisas podem estar indo bem. Ela veio como instrutora especial para a aula de hoje. March Lady! Hoje será um exercício de mídia. Esse ensaio de entrevista de heróis foi uma maravilha. Só que o melhor de tudo isso foi essa garota entrevistando nosso galã, Shoto. Ela elogiou ele de todas as formas possíveis. Por algum motivo, Shoto é sempre bem visto por todas as garotas. E eu nem sei quem é mais sortudo nesse tipo de coisa, se é ele ou o Midoriya. E esta aula vai ser de prática de entrevista para heróis. Herói Shoto, pode vir aqui? Se um bonitão como você me salvasse, meu coraçãozinho explodiria de felicidade. Que fofo, eu quero! As mulheres vão morrer só de ver o seu sorriso.